Bom dia amigos do canal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer uma rural O início de tudo Vou cortar aqui Você pega a imagem da internet Não, 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 não E eu vou cortar Se inscreva no canal E aí eu vou colar ela na madeira agora Já volto aí Ó pessoal, eu cortei aqui O modelo Cortei com a serrinha Aqui eu colei o papel, tá vendo? E essa parte aqui, ó Ele ficou de lado Porque Claro que depende do desenho que vem da internet Eu percebi que o desenho Tava assim, ó Um pouco, né? Pra cima Então eu cortei ele Na medida que é pra ficar certo Né, o carrinho? Esse pedaço aqui, ó Eu tirei ele Já cortei aqui, ó Nessa parte aqui, por quê? Porque aqui é a madeira que vai aqui em cima Pra fazer o modelo do capô Ela vai subir um pouquinho Então, isso daí Por isso que eu já tô mostrando pra vocês Como que precisa cortar Se caso, de repente, você for fazer, entendeu? Mas é isso aí Vamos, ó Depois que eu cortei aqui tudo Também, ó Eu dividi as partes Por que que eu dividi as partes? Porque a lateral Ela pode ser fina Tá vendo, ó Aqui tá um pouquinho Até uma um pouquinho mais larga do que outra Por causa da serra, né? Mas ela pode ser fininha, entendeu? A lateral Não tem problema Depois o meio Vai as madeiras mais grossas Então, por enquanto é isso Depois eu termino de mostrar pra vocês As outras partes Beleza? Ó, pessoal Eu cortei a janelinha agora Partinha chata de fazer também Eu coloquei uma serrinha bem fininha ali Pra cortar legal E ainda ela sai meio ruimzinho Mas aqui eu faço o acabamento agora Só pra mostrar pra vocês, tá? Ó, por enquanto eu dei uma raspadinha aqui Vou fazer o acabamento E é o seguinte, pessoal Todas elas eu vou fazendo As duas juntos já Pra facilitar, entendeu? Já fica igualzinho dos dois lados E as duas De uma vez só Beleza? Ó, pessoal Eu fiz a parte Debaixo Por enquanto, ó Aí eu cortei aqui, ó Pra as rodinhas ficarem bem legais E toda vez que vocês forem fazer No caso Não esquece de Conferir os lados Pra não dar problema Pra não ficar errado Vou grampear aqui Mas pode colar com cola Cola rápida, né? Cada um vê a opção Que acha melhor Ó, o grampo Tem essa zica Ó, o grampo é bom Só que ele marca, tá vendo? Isso que Não é legal Bom, mas vamos lá É assim mesmo Depois eu passo Uma massinha aqui Bem legal E Tiro essas marcas Eu tô começando Pela parte de baixo Depois Confere aqui, ó Tá vendo? Não tem alguma coisinha Ó Já arrumando a hora De pra ficar ruim Pra arrumar E assim ficou pronto. Ó pessoal, tá começando a pegar a forma, tá vendo? Ó o tetinho, tá? Lixadinho ainda é um pouco arredondado, né? Ó, depois eu vou pôr ele certinho aqui no lugar, ó. Só arrumar direitinho, daí aqui assim, ó. Depois, se quiser passar uma massinha pra ficar oval tudo, né? Uma coisa só. Que lixando aqui já vai ficar meio igual. Olha que legal. Conforme for fazendo, depois o capô aqui vai uma parte aqui, ó. E vai uma em cima. Por isso que eu falei pra cortar nesse pedaço aqui, entendeu? Porque se não... Se cortar no desenho aqui, ó. Daí já não fica legal. Então vai uma parte aqui, depois vai outra em cima pra ele ter aquele... Aquele vinco que o capô tem. Beleza? Bom, já colei tudo aqui, pessoal. Aqui eu coloquei uma madeirinha de outra cor pra dar um charminho aqui na frente aqui. Vou fazer as rodinhas agora. Passar a massa nele pra ele ir secando. E... É isso aí, ó. Aqui eu vou fazer um corte também, né? Tipo uma janela, que é o fundo. Na verdade, eu poderia ter colocado até só a metade aqui, assim, ó. E colocado dois pedacinhos aqui, assim, pra... Ficava legal também. Mas eu tinha essa madeirinha aqui pra ele dar uma firmada também no geral aqui. Eu aproveitei e colei ela pra ela dar uma segurada na estrutura. E outra coisa também que... Tipo assim, nesse caso, quem for fazer, né? É... Você procura achar uma madeira um pouco mais grossa pra fazer essa parte aqui, ó. Que ajuda na estrutura e tal, sabe? Que na verdade eu não tinha aqui uma madeira um pouco mais grossa. A minha é fininha que tá ali. Aí eu usei assim mesmo. Mas é melhor se tiver uma madeira um pouco mais grossa. As partes de lixamento... Vocês fazem também conforme vai fazendo, ó. Pode ir lixando já pra deixar legal. E daí vai acompanhando os... Os desenhos que é pra ser, né? O jeito, a forma, né? Beleza? É isso aí. Eu vou fazer as rodinhas. E depois eu mostro de novo. Mostrar pra vocês agora... Como eu faço as rodinhas aqui, ó. Eu vou fazer as rodinhas aqui. Aqui eu vou lixando ela. E eu comparo o tamanho dela. Pra ver como é que tá. Ó. Tá bem lixadinha agora. É só fazer essa parte aqui lá na outra lixadeira. Pra mim montar a rodinha ali. Ó, pessoal. Essa parte aqui, ó. Uma colinha no palito. Sempre é importante a cola. Porque a cola... Segura tudo. Aqui tá com... Com duas arruelas já. Que eu não tô fazendo... Por dentro do chassi, no caso. Aqui eu tô... Tô fazendo por fora mesmo. Ó. Percebi o seguinte. Esse palito aqui, ó. Ele tá torto. Eu vou trocar isso aqui porque... Dá diferença também. Depois a roda fica pulando. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Só socar uma colinha. Aqui está no tamanho certo, depois ela vai secar, aí fica bem legal. Aqui eu gosto de fazer assim, porque fica melhor para você regular, porque às vezes a gente fura, o furo sai fora do lugar e aí fica amanhã, aqui não. E a gente consegue enxergar o que está fazendo. Vou dar um minutinho aí e travo aqui. E aí 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 Ó Ó, só dou um desgastinho do lado assim, ó. Pra dar um acabamento mais legal, né? E aí E aí E aí E aí E aí Bom, vou continuar com ela ainda Tem que fazer o acabamento Vou passar a resina nela também Fazer mais algumas coisas aqui E mostrar ela finalizada agora Ó, ficou assim Terminado agora as rodinhas no lugar Aqui eu falei que eu ia cortar No fim eu não cortei Coloquei As lanterninhas aqui Ó o farolzinho É isso aí, ó Agora eu vou passar uma resina Pra dar um... Tá ligado Tá ligado É isso aí pessoal, agora a resina é só esperar secar, para dar um detalhe mais legal né, porque a resina nem a deixa bonita, ali tem um outro que eu fiz também ó, tem mais um, ó pessoal, também tem essa camineta aqui ó, o detalhe dela ó, lanterninha, bom é isso aí pessoal, beleza? Deus abençoe, ó já tá secando já, rapidinho, Deus abençoe e até o próximo vídeo pessoal, valeu!